Oi! E o Dedé? Entra na fila, irmão! Entra na fila! Põe na tela aí a manchete do Super Esportes, você pode conferir mais informações, mais detalhes no superesportes.com.br de todo tipo de esporte, a moçada que ganha bem, que manda muito bem, né? Dedé não cumpriu o acordo, o Cruzeiro, o que acordo é esse? O Dedé passou um tempão, a gente tá mostrando aí, né? Cirurgias e cirurgias, tratamento e tudo mais, e entrou na justiça. Aí fizeram acordo. Fizeram acordo. Aí o Cruzeiro não cumpriu? Olha, e antes disso tem que se levar em consideração também o que tinham colocado no processo, né? Entrou falando que tava sobrevivendo com um contrato parecido com situação análogo à escravidão. Verdade. Bom, o povo não sabe o que é escravidão. Que coisa, hein? Não sabe o que significa isso no Brasil. A escravidão, no caso do alegado pelo Dedé, porque ele jogava domingo à noite, concentrava, esse tipo de coisa assim, e depois ia pra aniversário estando em recuperação de cirurgia, é isso? Pois é, mas o que eu posso falar é o seguinte, a dívida tá em torno de 17 milhões, mais ou menos, mas se o senhor quiser receber, senhor Dedé, você pega a senha junto com os seus colegas que são responsáveis pelo descenso do Cruzeiro, vai lá pra trás da fila, certo? E você tem um lugar específico onde você pode entrar com isso. O que é que me preocupava na dívida do Cruzeiro? É a dívida tributária e a dívida da FIFA. A dívida trabalhista com esses caras aí, bicho? Ih, meu irmão, por mim pode protelar o quanto quiser, eu não tô nem aí, e eu quero a galera do chat mesmo falando brava comigo, porque eu tô passando pano pro Cruzeiro mesmo. Assumo, tô passando pano mesmo, não tem problema nenhum de assumir isso não. Mas se quiser receber, a associação fica responsável por isso, entra lá na vara civil que foi responsável, e aí você espera pra você poder receber, porque a lei da SAF é muito específica. Tá cheio de peça de advogado colocando, coloca a SAF como solidária a dívida, coloca isso, coloca aquilo, mas não tem jeito, porque a lei é muito específica, quiser receber, entra lá, pega a senha, final da fila, e boa sorte pra você que a associação resolva contigo. O Edeca é receber brutos, né, 17 milhões e 700 mil reais, mais multas. Boa sorte. Para a justiça do trabalho. Boa sorte que a associação resolva o seu problema pra lá. E quem foi... Temos nada com isso.